Fala aí galera, beleza? Trazendo uma vez aqui pro canal, vou mostrar um ataque aqui, show de bola de CV3 com bruxa e Yeti Muito forte Se você tem dificuldade de usar esses outros ataques mais complicados, essa estratégia aqui é bem simples, é bem fácil de executar Se você gostar, não esquece de deixar o like Seu like é muito importante pra divulgação no canal, se você é novo no canal, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos Eu vou mostrar como foi executado, não tem muito segredo, vou mostrar como fazer as entradas aí, o funilamento E os cuidados que você deve ter, pode usar aí que você vai se dar bem Espero que você goste e que possa te ajudar a você conseguir uns PTzinhos nas guerras Primeiro ataque foi nesse layout aqui, esse layout é doença, velho Nossa, eu detesto atacar esse tipo de layout O pessoal tá usando demais esses layout ultimamente E esse aqui, qual que foi a minha ideia pra atacar esse layout aqui Aqui, pra atacar esse tipo de layout, você tem que tomar cuidado quando o rei tá assim no canto Exposto e no canto Porque na lógica, pra gente olhar assim A gente fala assim, não, eu entro com a barraca aqui, né E pega o rei, só que o que acontece, se você usar a barraca aqui Quando a barraca abrir, os rogos vai vir pra essa lateral E vindo pra essa lateral, olha quem tá aqui, ó A rainha Aí ri pros rogos e ri pra heroína Agora eu entendi Então eu falei, senão não vai dar pra utilizar aqui Aí eu peguei e falei, não, eu uso uma mulher e duas bruxas Aí as bruxas pegam o rei Porque como eu vou entrar aqui com o bonde, ó Eu vou abrir aqui com o terremoto, ó Eu vou entrar aqui com o bonde Se não pegar o rei aqui, ó O que que acontece, quando eu entrar aqui com o bonde E eles, ah, vai rodar Eles vão rodar pra pegar o rei e vai rodar pra fora da vila Aí acaba dando merda Exatamente Então pra atacar esse tipo de layout, assim, eu tenho que matar o rei Igual você quer entrar aqui, ó Tem que matar o rei, senão a sua tropa roda E pra usar a barraca, ela dava merda Porque a rainha, a rainha tava ali, ó A rainha ia ripar o... Então o que que eu pensei? Foi fazer aquele esquema Entrava aqui com as bruxas, né E o Zoyed pegava o rei E aqui eu usava a barraca aqui, ó Eu usava a barraca aqui, ó E pra você utilizar a barraca aqui, igual eu usei a barraca aqui, ó Você não pode entrar com ela antes Senão ela vai abrir Os rogos vai sair, você vai entrar com a heroína E olha aqui, ó Disseminador Disseminador, todas as defesas, vai ripar os rogos E a heroína Então tem que entrar com a barraca aqui, ó Praticamente junto com o bonde aqui, ó Pra quando o bonde entrar, que o bonde tiver aqui Já distraiu a... Já distraiu o disseminador E o disseminador tá irritando as tropas aqui E os rogos na heroína entra sem o dano do disseminador nessa lateral Você entendeu, velho? Então eu tenho que entrar aqui praticamente junto com as tropas aqui, ó Eu abro aqui com quatro terremotos Eu joguei um pulo aqui, ó Pra ter o acesso pro disseminador E PTZ Então tem que tomar esse cuidado Tem que tomar esse cuidado aí, ó Senão vai dar merda Aqui, ó Espera pegar o rei, ó Quando o rei tiver algum herói assim, ó Espera alguma tropa que você soltar pra pegar Matar e ele não entra com o bonde aqui, ó Porque eles vão vindo pro rei pra matar o rei E eles vindo pra cá pra matar o rei Eles rodam pra essa lateral E aí você acaba pegando uma estrela Ó, aqui eu vou esperar Eu não soltei a barraca Pra ela não abrir rápido Porque eu queria entrar praticamente junto com as tropas Pra ela demorar a abrir Pra dar tempo pra minhas tropas chegar aqui no centro, ó Chegando aqui no centro Já distrai essas defesas aqui, ó Ó, agora que eu entrei, ó Porque pegou o rei, ó O rei já tava morto Ó, as bruxinhas tavam afunilando, ó Tá vendo? Já soltei um yeti pra distrair a defesa E já dropei o bonde, ó Dropei o bonde E a barraca vai demorar a abrir, ó Ó Soltei um gole de gelo Os yeti e as bruxas Ó, vou usar a fúria Aqui no centro aqui, ó Eu joguei o pulo Joguei o veneno E vou usar o poder do gordião Ó, pode observar que eu não A barraca não abriu ainda E eu não vi a heroína ainda, ó Ó, a barraca abriu As tropas pegou ali tudo o centro Aqui, ó Como o disseminador tava junto Eu levei dois gelos Eu fui congelando eles, ó Ó os rogos Mas a heroína vai entrar aqui nessa lateral, ó E aí a heroína vai dar a volta Eu tô indo na vila E ajudou demais Ó os rogos aqui A heroína tá viva, ó E o bonde tá distraindo essa defesa Ó A campinha aqui vai imitar, ó Nessa lateral, ó Vou usar o poder dela agora, ó Ó, usei o poder Rodou umas bruxinhas aqui, ó Foi top Essas bruxinhas aqui Rodou aqui pra fora, ó Esse bonde que tá aqui no meio, ó Vai ajudar demais Porque esse pulo ajudou Porque a rainha vai pegar aqui, ó A rainha vai vir no pulo E vai pegar essa, ó A rainha veio, ó Pegou, ela vai pegar a TI E vai pegar essa defesa Ó, ainda os rogos Tanto que os rogos imitou Ainda tinha um rogos vivo ali, ó Ó a rainha, tanto que a rainha imitou Pegou as defesas ali, ó O gordião mais as arqueiras Pegou essa outra TI Ó a heroína imitando Se eu não... Se eu entro antes com a barraca Naquela lateral A barraca tinha abrido antes Eu teria perdido os corredores E tinha perdido a campeã É verdade Olha aí Ptz, ó Ficou a rainha viva ainda Contrei com duas bruxas E dois yet Gordião vivo ainda E passei o carro Então tem que tomar cuidado demais Se você for atacar a titile out Com um herói num canto Mata ele primeiro Se você quer entrar com o bonde pro centro Mata ele num canto Antes de você dropar Senão só as tropas vai lá pro canto Matar ele e elas rodam Esse ataque com bruxa e yet É... O segredo é afunilar Sempre, cara Praticamente todos os ataques Tem que afunilar Não, nada a ver Aqui, ó Como essa TI tá alvo único Eu utilizei a barraca aqui, ó Porque se eu utilizar na barraca aqui, ó A barraca sai a pé aqui os magos E como a TI é alvo único Ela não pega muito magos Pega de um por um Aí afunila esse aqui, ó Eu soltei um yeti Um yeti aqui, ó E duas bruxas Pro yeti pegar essa torrequeira E as bruxinhas pegar aqui, ó Eu abri aqui com o terremoto E abri aqui com o terremoto Aí aqui tá no afunilado, ó E aqui o yeti afunilar E eu entro com os yeti aqui, ó Os outros yeti e as bruxas E aí tá no aberto, né Aí eles caem aqui pra dentro Aí é Sai o rog nessa lateral E eu entro com a heroína aqui, ó Que a heroína vai auxiliando os rogs aqui, ó Nossa O segredo dessa ataca aqui é afunilar Se você afunilar certinho aí, ó Não tem erro Você conseguir fazer a maioria das suas tropas Entrar pra dentro aqui, ó Principalmente os yeti Dá de boa Ó, aqui eu abri esse muro Vou jogar Vou jogar o terremoto bem aqui, ó Pra poder abrir essa outra camada E eu pensei que daria pra abrir esse outro aqui Mas tava longe Ó, o yeti, ó Porque o yeti batendo aqui O yetim pega essa Essa Torraqueira E as bruxinhas limpa aqui, ó Ó, aí eu entro com a barraca aqui, ó Como ela tem alvo único Ela vai pegando De um alvo só E não mata os Os magos rápido Ó Agora eu entrei com o bonde, ó Entrando com o bonde, joga a fúria Usa o poder do guardião aqui, ó Porque tinha um disseminador E tinha a bombona do CV Ó, joga veneno no castelo Aqui eu de sorte Porque rodou umas bruxinhas Nessa lateral aqui, ó E pegou essas Essas Constituição Quando a barraca abri aqui, ó A barraca abriu Eu vou entrar com a heroína aqui, ó Pra heroína vir pra essa torre do mago Junto com os rogs Ó, eu jogo outra fúria aqui no centro E agora é só Ficar de olho na Na heroína Porque se der conforme A TI aqui pegar ela E você demorar a usar o poder dela Você acaba não conseguindo usar Ó, só fiquei de lá E agora é só preocupar com o poder da heroína Porque a rainha, ela já é o poder automático Ó, aqui eu fui esperando Agora não tinha perigo mais da heroína Só tinha o perigo do disseminador Porque o disseminador rita a heroína E ela morrer Aí eu perco a habilidade dela, ó Usei a habilidade, ó Ó, aqui a rainha e ela conseguiu pegar esse disseminador E agora Só petezar, ó Tem uma bruxinha aqui ainda com uns Esqueletinhos A rainha viva Tinha um monte de bruxa viva ainda, ó A heroína agora pega a tua arqueira Ó E petezou Esse ataque é muito forte Foi swag rainha Você é o bichão mesmo, hein Então se você pega esse tipo de layout assim, ó Com TI principalmente na entrada Com TI alvo único É show de bola E também Quando tem duas pelo menos TI múltiplo Eu prefiro usar lugar das bruxas Usar lançador Quando é bruxa que é TI alvo único É melhor usar bruxa Porque distrai a... O esqueletinho distrai a TI E você não perde as tropas Então é isso aí Espero ter ajudado Pode... Utilizar aí que você vai se dar bem Não assume esse BO Treina antes Se você não é acostumado a usar Dá umas treinadas aí no desafio aqui Vai ser GG Não esquece de deixar o like Seu like é muito importante aí Se inscreva no canal aí Se você não é inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Uhul Tchau